Muito bem-vindos a mais um footdraft da treinadora! Faz tempo que ela... Na verdade não faz tanto tempo assim? Faz uma semana que tu não aparece no canal? Mas a sensação que eu tenho é que parece um ano. Eles também acham que eles perguntam direto, cadê a treinadora? A treinadora está aqui, ó, pronta, ela não vai mais fugir, ela está aqui, gente, ó. Não! O que a gente vai fazer hoje? Você falou já, o footdraft da treinadora. Ah, é verdade. Enfim, não temos tema pro footdraft, já expliquei isso, porque está acabando o FIFA. Tá bom. Então você pega quem você quer. Tá bom. Eu tenho um tema. Só os que estão vestidos é amarelo. Quer fazer, então? É o seguinte, foco no amarelo. Se não tiver amarelo, daí... Quem quiser, então tá. Cor favorita da treinadora é amarelo. Qual que é a de barulho que parece que é amarelo? Ela, pau, aqui, ó. Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro draft? Bora pro draft. Bom procedimento simples, todo mundo já sabe e está cansado de saber. Treinadora, escolha a tática. Ok, vamos lá. É o A ou o B? O Yoshi desligou o videogame. Ficou a bunda dele. O Yoshi desligou o videogame. Eu não tô acreditando nisso. Grava, grava. Essa criaturinha aqui sentou com a sua pequena bunda lá no botão do Xbox, que é touch. Inclusive, Microsoft, nunca mais fala esse botão touch, porque aí não vai acontecer esse cachorro, vai sentar no botão. Quero te matar, mas tá tão bonitinho, né? Tá tão bonitinho, né? Não pode matar, né? Não, enfim. Vamos pro draft. De novo. De novo. O videogame ligado. Tudo funcionando. Vamos, treinadora. Escolhe a tática. Eu quero essa tática. Ok, 5, 2, 2, 1. Essa foi escolhida pela treinadora. Sim. Sim. Isso, acertou. Pelo amor. Obrigado, obrigado. Tamo bem, hein? Uou! Temos um touch de cara aqui, Soares. Luizito Soares. Vê se tem alguém de amarelo aí. Mas eu vou pegar quem? Não sei. O Matuidi. Por quê? Tô brincando, querido. Mas tu maluca? Eu falei assim, ué, não tem ninguém de amarelo. Por que ela pegaria o Matuidi? Porque eu queria te deixar nervoso. Conseguiu. Tu conseguiu. Vamos de totes. Totes, boa. Já engata outro e vão. Vamos lá. Será que aparece amarelo ou não aparece amarelo? Calma. Mas o Neymar joga no Brasil. E o Brasil tem camisa amarela. Então o que vai escolher o Neymar? Boa, treinadora. Tenha as suas analogias perfeitas. Ponta direita. Quem vem? Temos o Messi, Ronaldo, Beio, Shaquiri e Di Maria. Engraçado. Já veio o Neymar, já veio o Messi. Agora veio o Di Maria ali também. Ronaldo. Todo mundo já. Vamos botar o Messi pra jogar com o Neymar. Tu fez o antigo ataque do Barcelona. Ah, é? MSN. Neymar, Soares e Messi. E nem foi de propósito. Nem foi de propósito. Uh, então vai dar sorte. É, treinadora aí, ó. Sem querer, ela faz coisa boa. Volante, meio campo. Nossa. O que tá acontecendo? De Bruyne? De Bruyne. Boa, mano bem. Mas tem o Totes, né? Ah, tá na sua mão. Se você fosse eu, pegava o Silva ou o De Bruyne? Eu acho que eu pegaria o De Bruyne. Então vou de De Bruyne, porque ele é um ícone, né? Do canal. Outro meio campo. Vamos lá. Hum, gente. Tô vendo que a treinadora hoje vai bater recordes. Ela tá com vontade, hein? Não, não pode falar isso. Quando a gente elogia muito a E, aí ela começa a dar umas cartinhas que não é muito boa. Retiro o que eu disse. Então a gente vai manter assim, ah, nossa, entendeu? Nossa. Se a gente começa a achar que vai ficar muito bom. Ah, que legal. Então, nada demais aí. Eu vou de raquititique. Tá, vamos lá. De zagueiro. Zagueiro. Será que vem algo bom? Temos aí... Ah, tá. Não, não. O que eu falei? Você elogiou, daí vem cartinha ruim. Desculpa, gente. Não vou elogiar mais. É a regra, é a regra, é a regra. Vamos lá, agora foi o do zagueiro? Foi. Quem vem, quem vem, quem vem? Só nos dedinhos, ó. Aqui e aqui. E aqui. Quem vem pra cá, pro nosso time? Vai ser o Vertogen. Opa, temos um amarelo aí. Mas tem Tots. Mas não é um Tots bom, né? É um Tots meio... Na verdade, um Tots bem ruim esse. 78? Isso não é Tots, né, amor? É Tots falsificado pra ti, né? Não, e eu vou escolher o Bartra, porque a gente já falou dele antes, né? Já, tem o olho. É, então ele é amarelo. Sou boba não, Lucas. Sou boba não. Treinadora não é boba não. Não, mas esse jogo tá meio bobo, hein? Tá, tá aí. Porque tava mó massa e de repente... Foi porque eu elogiei, né? Foi, você estragou tudo. Mano, eu estraguei o draft. Vamos de Alonso. Lateral, direito, treinadora, o que vem aí? Por que que eu fui elogiar, né? Gente, pode botar com mim aí no comentário. Eu sei que a culpa é minha. Eu acho que já até passou essa culpa, amor. É? Já tá cagado mesmo esse jogo. Eu vou pegar aqui esse... Sapunaru. Porque tá de amarelo? Eu achei massa o nome também. Sapunaru. Só falta o goleirinho e o time titular. Quem será que vem pro time da treinadora? Goleiro Oblak, Leno, De Rea, Ted Stegg e Navas. Todos excelentes goleiros. O problema foi o negócio. Quem? Todos eles aí tem cartinha especial, mas não veio nenhuma cartinha especial dele. Vem tudo normal. Aí é uma sacanagem da nossa EA, né? Eu já sei quem eu vou escolher. Quem? De Rea. Por quê? Diarreia. Sabia que ele é mais. Olha aí. Também não deram sorte. Gente, eu vou de Perim. Ok. Ah, não. Eu vou de Reina. Porque Reina é no meu coração, lembra? Ok, lembro, lembro, lembro. É. Vamos lá. Agora, geralmente, zagueiro lateral aí. Olha que apareceu. Não, amor. Ele quer entrar. Gente, o Benatia tá pedindo. Ele tá apontando assim, fazendo aqui, ó. Ele quer entrar. Ele quer. Ele tá assim. Ô, Lucas. Ô, Sanja. Escolhe ele, Sanja. Escolhe ele. Sou boba, não. Sou boba, não. Vamos lá, pra mais um. O nosso. Ó, outro cara que quer entrar no time. O tal do Shevan. Shehan. Tu quer dar... Shehan. Não sei como fala o nome do indivíduo. Mas tu quer dar chance pra ele? Não, vou dar uma chance pro Naldo. Boa, boa. Mandou bem, mandou bem. Tô treinando bem, galera. Aqui, ó. A treinadora é melhor do que eu. Vamos lá. Caraca, mano. Essa mãozinha aqui tá abençoada hoje, hein? Meu Deus do céu. Pode canter. Tá, é. Canter é ótimo, né? Tó ótimo. Mano, mandou bem, mandou bem. Vamos de canter. Vamos lá. Continua nessa pegada. Tiaguito. Boa, ei. Tiaguito. Você tá mandando bem. E foi o Tiaguito mesmo. Tá todo mundo apontando pras estrelas. Pois é, hoje tá todo mundo apontador, né? Você tá anotando isso? Menos isso aqui. Tá apontando pra baixo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Ô, o que que eu falei? Que tá todo mundo apontando pras estrelas. Vamos de bala. De bala pra combinar ali com a galera apontando pras estrelas. Mano, todo mundo. É boa, mandou bem. E ali só tinha vindo carta boa. É verdade. Você não contou, né? Percebi. Olha aí, gente. Cara, tua mãozinha hoje tá abençoada mesmo. E veio até um totes aí. Eu acho que nós temos que escolher o Kali Juri. Eu acho também. Se tu falou, tá falado, né? É Kali Juri? Nunca ouvi falar desse jogador na minha vida. Kali Juri. É isso aí mesmo. Continuando aqui o draft. Cafu. Cafu, mas não é o brasileiro, não. É português. Que Cafu é esse? O Cafu falsificado, mano. Pois é. O original é brasileiro e é pentacampeão. Isso aí não é, não. Eu acho que não podia botar o nome de outro jogador de Cafu, não. Cafu só pode ter um. É igual o Pelé, só pode ter um. Exatamente. É igual a treinadora, só pode ter uma. Só tem uma treinadora. Ah. Ah. Vou botar a Sinclair. Vamos lá, faltam só quatro cartinhas. Tá acabando já, gente. Uh! Caraca, mano. É o draft dos totes da treinadora, hein? Vou botar esse nome no título. Quem te garante que eu vou escolher o totes? Tem outros jogadores ali, Lucas. Mas eu vou escolher o totes. Vamos lá. Company Mbappé, Danilinho, Ziglar e Perim. O saposo já disse tudo, né? Comemoração do Mbappé. Assim, tá chegando no final. Bem que a EA podia escutar agora. Alô, Yen. Você podia me escutar agora e mandar um ramezinho Rodrigues? Não sei. Vamos ver se a EA vai atender a tua pedida. Bayanis e Kolarov. Não, foi longe, hein? Foi bem longe dos rames. Vamos de Bayanis. Agora, mas quem sabe, né? A última é a última que pode ser a tua salvação. Se vir com o Tinho, já tô satisfeita. Eu tô muito feliz se vir com o Tinho. Vai, treinadora. Vamos ver se vai vir. Seguros de som. E Fernandes de bom. Ai, ai, ai. Não foi bom, não foi bom. Nós vamos escolher o Seguros de som. Ok, treinadora. Seu time ficou extraordinário. Porque tem seis totes. Seis totes a treinadora conseguiu de meu titular. Parabéns. Embaçado. Muito embaçado. Eu vou apresentar aqui o meu time pra vocês. Começando com o nosso Neymar, né? O famoso Neymar. Suarez. Emapê. De Bruyne. Temos o quê? Kantê. Kantê aqui no cantinho. É. E esse cara aqui que é o Bayanis. Bayanis. O Otamandir. É Vortogain. Veto. O Benatia. Kaligui. Ai, gente. Boa, hein? Você pode botar o título desse vídeo. É. Déft dos nomes mais difíceis. Eu não consigo falar nenhum nome. Pois é, tá difícil. E pra finalizar, De Reia. Mais conhecido como? De Arreia. Boa. Agora, vamos pegar o técnico e vamos ver quantos pontos o seu time vai fazer. Esse cara aí foi o que deu mais entrosamento pro time da treinadora. Agora tá vindo o resumo do draft. E destaque temos. Suarez, De Bruyne e Benatia. Apontando pro além, né? 68 entrosamentos. Ruim. Muito ruim. Mas quantos de classificação? 92, Lucas. Isso quer dizer que o quê? Não tá tão mal. Não. Tá bem forte. Mas podia tá melhor, né? Tipo, a classificação podia tá melhor. Só que a gente usa sempre os critérios da treinadora. Se você chegou agora, você não sabe. Mas os critérios da treinadora são bem complicados. Amarelo, né? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou jogar e tu vai se despedir deles. Queria dizer que é ele que me expulsa, tá, gente? Ah, tá. Ok, sou eu. Gente, a treinadora merece muito like. Então, se você não deu like ainda, clica no like pra ela agora. Que ela vai dar tchau pra vocês. Vamos fazer assim agora pro nosso time ganhar. E a gente vê a vitória. E... Tá maneiro. É nóis. Fui. Tá bom. Ok, nosso adversário agora. Olha só, galerinha. Isco, Cristiano Ronaldo e Messi. Não é um time tão apelação assim, mas também não é fraco, né? Então temos que ter cuidado. Pega o time da treinadora e nos dê sorte. Vamos. Bora pro jogo. Começou, hein? Tô com a bola, hein? Vamos ver se hoje vai rolar alguma coisa boa, por favor. E eu, ultimamente, tô jogando muito mal, galera. Opa, vai aonde, filhão? Não tem ninguém na área. Cruza. Bola vai no Neymar. Neymar nem é bom de cabeça. Ainda conseguiu cabecear, mano. Boa jogada. Benes. Tentou, cruzou em cima do cara. Boa jogada. Bolão. Vai, Neymar. Quase. Olha lá. E um bateu. Não, né? Tomar gol pro Laiun tá de sacanagem. De Bruyne. Carregou. Bolão. Mbappé. Opa. Opa. Ah, velho. Tá brincando que isso não foi pênalti. Não, 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 não. Cruzou. Ah. Suárez segurou. Mbappé. Vai, Mbappé. Agora dá. Vamos, Suárez. Chega chutando. Não. Aí. Agora. Ah. Não, velho. Sempre tem alguém. Ah, vem De Bruyne. Passou. Iniesta bateu. Ah, velho. Eu não aguento mais tomar gol assim em todo draft. Chute fora da área. É sempre no ângulo. Sempre. Se você joga FIFA, você sabe, velho. Mbappé. Opa. Opa. Não é falta isso. Nunca é falta, né? Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Como que não entrou essa bola? Soares. Mbappé. Não tava impedido. Ah, velho. Não acredito. Eu jurava que tava impedido. Mbappé. Botou na frente. Vamos, Mbappé. Já se manda. Cruzou. Não. Errou o cruzamento. Vai, faz o gol. Finalmente, velho. Sai, Zique. Tá louco. Vamos virar esse jogo, hein? Vamos de bala. Dá pra chegar. Boa. Chuta de bala mesmo. De esquerda aí. Bateu. Pegou. Cantê. Tá viva. Tá viva. Ah, na mão do Loris. Vamos, De Bruyne. Acerta o chute. Bateu. Ai, velho. Olha aí. Se é ele que chuta, vai no ângulo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vai. Vamos, time. Vamos, time. Vamos. Vamos. Não. Não. Olha o Messi. Botou na frente. Meu Deus. Tomamos o gol no último minuto. Que zica, brava. Botar meu time todo pra frente. Não vai dar tempo de fazer nada. Vou tomar mais um gol ainda, porque o FIFA é assim. Ah, a boleia passar pro Suárez. Não, velho. Cara, não acredito. Acabou o jogo. Jogo roubado. Jogo roubado. Eu não aguento perder jogo assim. Não dá. Bom, galera. Então, esse foi o nosso Foot Draft da Treinadora. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Tamo junto. Se você não assistiu o vídeo de hoje mais cedo, é só vir no cardzinho aqui. Belezinha? Agora eu fui. Tchau.